Olá a todos os seguidores do canal Salada Produtos da Terra, mais uma tarde hoje nublada na região norte, município de Tomé Assu, estado do Pará, polo produtivo de pitaia, mais uma vez aqui trazendo uma boa informação a respeito da cultura da pitaia, porque o nosso canal Salada Produtos da Terra respira pitaia. E vamos aí para mais um quadro hoje de perguntas e respostas, lembrando que o nosso canal tem, gente, nosso canal tem um novo apoio aqui, nós estamos com o apoio da Montez Pizzaria e Esfixaria, que fica aí em Arirânia, São Paulo, então você que mora aí próximo dessa região, em Arirânia, São Paulo, não deixe de conferir, você que está aí sempre com aquela vontade de comer aquela esfirra, aquela pizza, tá certo? Então passe, dê uma ligadinha aí para Montez Pizzaria, vou deixar o telefone e a marca aí da Montez Pizzaria aqui na tela, então para você aí não se esqueça, Montez Pizzaria Esfixaria é aí pertinho de você, Arirânia, São Paulo. Muito obrigado aí a dona Nair Coelho por esse apoio, vamos aí então para o nosso quadro de perguntas e respostas de hoje. Bom gente, a pergunta de hoje é do seu Lorival Francisco, muito obrigado seu Lorival pela pergunta, por participar aqui do canal, Salvador Produtos da Terra, o seu Lorival pergunta o seguinte, Alberto, minha pitaia este ano deu frutos pequenos, o que devo fazer para melhorar no tamanho? Então o seu Lorival está com um problema aí, o que? A pitaia, a fruta da pitaia dele está dando menor, esse ano, ano passado deu frutos grandes, esse ano deu frutos menor. Então o seu Lorival, aí é uma questão nutricional, é uma questão de adubo, então se a sua pitaia é uma variedade autofértil, então é só uma questão de adubo, nutrição. Se for uma pitaia que precisa de ser polinizada, o senhor não me falou aqui, mas eu acho que a sua pitaia é autofértil, então é uma questão nutricional. Então qual é a orientação, qual é a dica rápida que eu posso lhe passar para que o senhor consiga aí frutos maiores? Bom, primeira coisa, o que seria o ideal, seria fazer uma análise de solo, retirar um pouco de solo próximo aqui ao pé da sua pitaia, ou do pomar, não sei quantos pés o senhor tem, mas seria fazer uma análise de solo para ver qual a deficiência que está tendo aí, se está tendo deficiência de nitrogênio, de fósforo, de potássio, de magnésio, de cálcio, de boro, então teria que ver. Então se o senhor puder fazer, seria bom, o próprio técnico já orienta o senhor aí o que está faltando na terra. Mas se forem poucos pés, se for uma coisa residencial, uma coisa ali no quintal, então qual seria a orientação? Então, 500 gramas de calcário, 500 gramas de calcário ao redor do pé da pitaia, e em seguida você joga ali umas duas pás de esterco de vaca ou esterco de galinha, bem curtido, joga ali, e em seguida você joga também um adubo, um adubo inicialmente, você coloca o 10-10-10, 100 gramas de adubo 10-10-10, e 30 dias depois você usa o 30 gramas de ureia e 70 gramas de coelho de potássio. Então essa é uma técnica para você ter um resultado mais rápido, não é essa adubação, quando você vai fazer uma adubação em pomares comerciais, a técnica de adubação é outra, porque a gente começa o processo 60 dias, 60 dias antes do início da safra, a gente começa com a adubação, já usando uma adubação à base de fósforo, fazendo a calagem, faz a correção de solo que precisa ser feito, é outro processo, um processo já comercial, um processo diferente. Mas você que tem no seu quintal, se não for fazer análise de solo, então o que a gente faz? A gente vai aí na média, então o que seria? 500 gramas de calcário ali, joga duas pá de esterco bem curtido, em seguida joga um adubo NPK 10-10-10, que é para o que? Para aumentarmos esse volume de raízes, então o 10-10-10 ele aumenta o volume de raiz e também faz essa planta crescer um pouco mais, tá bom? E 30 dias depois você entra então com a parte de produção, então o que foi? Você joga aí 40 gramas de ureia e joga 70 gramas de cloreto de potássio. A Alberto só tem o formulado, se for um formulado, o que é um formulado? É aquele adubo que já vem misturado, então se for o formulado, você pode usar então a fórmula 10-28-20, então você usa 100 gramas de 10-28-20 e aguarda essa pitaia então dar aquela primeira florada. Florou, geralmente depois de 30 dias ela vai florar, então a cada 30 dias você repete essas 100 gramas do adubo 10-28-20, ali sempre 80 centímetros a um metro longe do pé da pitaia. Se for uma pitaia já desse tamanho, uma pitaia adulta, grande, de 3 anos, a raiz dela já está bem grande, então você pode jogar o adubo em torno de um metro de distância, tá bom? Então recapitulando, 500 gramas de calcário, duas pás cheias de esterco curtido, tá bom? E 100 gramas de adubo NPK 10-10-10. 30 dias depois você joga então 100 gramas do adubo 10-28-20, tá bom? E você vai fazer isso a safra até o término da safra, tá bom? E o resultado disso é para dar frutos grandes e calibrados, tá certo? Espero ter contribuído mais uma vez com vocês. Gente, esse é o vídeo de hoje, aproveitar e mandar um abraço aí para o seu João Paulino Coelho e o seu Edivaldo Moreira de Assis. Olha só a chuva chegando por aí, esse é o vídeo de hoje, até o próximo vídeo. E olha aí, a chuva é bênção a todos nós.